...que foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com todos os parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, para discutir esse tema que é sensível. A minha posição é muito pública sobre isso há muito tempo. Claro que nós respeitamos a decisão do Supremo. O Supremo, no entanto, sinalizou da possibilidade do Congresso alterar pela Constituição ou por projeto de lei o tema da segunda instância. É claro que isso não deixa de sustar eventuais controvérsias. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, vim mais aqui como observador e com a preocupação de que a impunidade seja reduzida. A impunidade afronta a justiça e gera problemas na segurança pública. Há duas semanas atrás, por exemplo, eu tive notícia de um condenado por assassinato de policial que foi colocado em liberdade. Havia sido condenado em segunda instância, estava preso, foi colocado em liberdade. Isso tem acontecido em vários pontos do país. Nós entendemos como imprescindível a exibição em segunda instância. Viemos aqui observar a reunião. Respeitamos a decisão do Senado, a decisão do Congresso. O que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei. A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Apenas aqui destacando que o Ministério da Justiça e Segurança, e acredito que falo igualmente pelo governo, tem essa questão como urgente com a questão de segurança pública. Mas até que vai demorar mais. Ministro.